Vamos embora pra informação, chegamos quarta-feira, quarta-feira boa de Copa do Mundo, definição da terceira rodada e prazo da avanagem final, que já começa no final de semana aí, sábado, domingo, segunda tem Brasil, enfim, mas tem informações aí sobre algumas renovações que parece que não vão dar certo aí no Esporte Clube do Recife. Sander, lateral esquerdo, que fez esse ano a sua sexta temporada pelo Esporte, chegou aqui do Cruzeiro do Rio Grande do Sul pro Esporte ainda em 2017, virou um ídolo, um cara que a torcida se identifica, informação do Alessandro Matias, uma info dele, conversando com pessoas próximas, parece que não vão chegar a um acordo do Esporte e Sander e Staff, né? O empresário do Sander viria a Recife pra conversar, pra tentar ver, ter uma reunião com a diretoria do Esporte que quer renovar, mas algo diz, né, que aí é a parte financeira que não tá pegando no momento pra uma renovação, não estão entrando em um consenso pra uma renovação no lado financeiro. Lembrando que o Sander, como eu disse a vocês, é muito bem identificado no Esporte, ele tem uma identificação no Esporte, ele tem realmente seis temporadas e iria pra sétima, né, temporada no Esporte Clube do Recife, mas infelizmente pode não ser agora que sai a sua renovação. Lembrando que o Sander também já recebeu, ano passado, sondagens de algumas equipes de Série A até, tem mercado, né, o que falta na técnica sobra na tática e também na vontade. E isso, e isso, a gente sabe muito bem que existe quando algum clube quer contratar um atleta, não é só a parte técnica, que às vezes não dá tanto lucro pro time, mas é aquele jogador que é aguerrido, é aquele jogador que nunca vai brigar pela balança, é aquele jogador que na parte física sempre vai estar à frente de todo o teu elenco e ser um exemplo. Era isso que o Sander, e é isso que o Sander é no Esporte Clube do Recife. Todo início de temporada o Sander sempre segue, sempre sai na frente como um dos melhores do Brasil na parte física, né, como se cuida, né, gosta de treinos físicos, isso ele sempre se destacou. É por isso que nos jogos ele corre muito, ele não cansa, ele apoia, ele defende, ele consegue ser aquela válvula de escape que quase nenhum clube do Brasil hoje tem. Eu digo no nível ali do Esporte Clube do Recife, não em Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que tem condições financeiras melhores. Nem São Paulo, mas eu digo Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E outros clubes que são assim, medianos no Brasil, que disputam a Série B, eu tenho. O Sander, sim, era um dos melhores atletas que ele já na Série B esse ano. Isso sem sombra de dúvida. Fez um gol contra o CSA, né, batendo em um golaço, por sinal. Enfim, tudo isso pode prejudicar o Esporte Clube do Recife, na minha opinião. Não gosto, não gostava, pelo menos, do Sander, mas eu vejo que para a Série B ele é muito bom, muito útil. E eu renovaria. Não sei o que está pegando, não sei o que vai pegar, mas as informações que a gente teve e o que o Alessandro Matias reuniu para a Tentas Esporte Clube do Recife é que não deve permanecer o Sander no Esporte Clube do Recife para a temporada 2023. E aí, torcedor rubro-negro, uma perca? Sente falta do Sander? Vai sentir falta do Sander se ele sair? Conta para mim.